Seguimos com outras informações e olha, a gente vai trazer agora que o Corpo de Bombeiros combateu um incêndio florestal lá em São José do Ouro. Este incêndio atingiu uma mata que fica na comunidade de Jardim Alegre, em São José do Ouro, na manhã desta quarta-feira. De acordo com os bombeiros voluntários lá do município, o local é de difícil acesso. Foram utilizados aproximadamente 8 mil litros de água para apagar este incêndio.